As vezes tenho medo, as vezes sinto minha mão Pesa pelo ar E quando olho em volta, encontro uma multidão Pesa pelo ar Não há vezes tenho raiva, as vezes sinto minha ilusão E faz sempre o ar Pois muita gente mente Pois muita gente não Só pra empurrar Só pra empurrar Só pra empurrar Tira a mão Tira a mão Só pra empurrar Tira a mão Tira a mão Só pra empurrar Tira a mão 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 Se inscreva no canal Às vezes tenho medo Às vezes sinto minha mão Presa pelo ar E quando olho em volta Encontro uma multidão Presa pelo ar Sofre no ar Sofre no ar Sofre no ar Sofre no ar Sofre e murar Sofre no ar Sofre e murar Sofre em murar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL